Paula, a Rússia não é uma democracia. A Rússia é uma autocracia. É um país que você tem um pachá chamado Vladimir Putin, que é dono da brincadeira. Manda quem pode e obedece quem tem cabeça. Essa é a realidade na Rússia. Não acredito em confronto com o Ocidente, ele não ficou louco, mas agora, na eleição, é o momento onde você fica balançando sabres para mostrar-se como o homem forte que vai proteger a nação. É essa que é a conversa do Putin. Sobre Estados Unidos. Estados Unidos, como eu venho dizendo, e vocês são testemunhas oculares, a pressão inflacionária continua e não é sazonal. Existem ganhos reais de salários, e esses salários estão colocando muita pressão, principalmente nos serviços e nos serviços subjacentes, que são o subcor, o supercor. Caríssimos, probabilidade de corte de juros nas próximas duas reuniões do FED. Não acredito que sejam possíveis. Ontem mesmo, e hoje, a gente já acompanha, que o Treasury Bill de dois anos, que tem muito a ver com o imediatismo do governo americano de se refinanciar, porque tem uma dívida gigantesca e somente esse ano vai ter que emitir 10 trilhões de dólares, saltou para R$ 4,72. Então, isso mostra que o mercado está pedindo mais juros para que a gente possa fazer essa rolagem, principalmente no curto espaço de tempo, que é a maturidade média dos títulos americanos de curto prazo, dois anos. Não existe condição macroeconômica para corte de juros no horizonte próximo. Ele é dependente de dados, sim. Mas os dados que a gente tem, tanto os leadings como os lagging, os indicadores, mostram que essa pressão é perene e que os Estados Unidos atingiram um patamar de taxa de juros que está arrefecendo aos poucos, mas muito aos poucos, e com riscos de repiques de taxa de inflação, que é o pior que pode acontecer na economia. Nós vimos o que aconteceu nos anos 80 e a gente teve elevação de taxa de juros a patamares não vistos na história americana. Nós não podemos ter isso porque a gente arrisca implodir a economia americana, uma vez que ela é tão viciada na tecnologia. No momento que a gente tiver um repique, a resposta do Fed tem que ser aumento e aumento com agressividade, que era sempre o que eu tinha argumentado no começo do processo inflacionário há dois anos atrás. Mas o momento agora é o seguinte, manter o nível de cruzeiro, esperar que a economia vá se enfraquecendo pouco a pouco e, infelizmente, nós vamos ter que entrar numa era, e normalmente esses ciclos são ciclos de 40 anos, que é um ciclo em que taxas de juros são mais elevadas do que a média e do que gostaria o mercado. A inflação de 2% é uma ficção, eu imagino uma taxa de inflação em torno dos 3%, 3,5% daqui para frente, e, com isso, um crescimento bastante menos acelerado da economia americana, que vem no turbo há já alguns anos. Com isso em mente, eu vejo que existe um grupo que já começa a dizer que talvez corte de taxa de juros em 2024 não vai acontecer. Não é um grupo grande, mas já existe esse tipo de ideias flutuando no mercado. Eu sempre compactuei que a expectativa do mercado era muito alta e muito rápida e fazia uma aposta em dois cortes 0,25% esse ano. Eu já estou começando a ver a possibilidade de um corte de 0,25%. Obrigado. Obrigado.